Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Deneva e a nossa aula hoje é para os turmas do módulo 3, aula de história. Vamos lá? Iniciaremos retomando o nosso desafio deixado na última aula. Qual foi o desafio? Vamos lá. Eu pedi para que vocês escrevessem em seu caderno quais os tipos de transporte vocês encontrariam na sua cidade. Eu respondi o seguinte, eu coloquei ônibus, táxi, e bicicleta. Vocês podem ter colocado outros tipos de transporte porque são facilmente encontrados, não é isso? Na nossa cidade. Então não tem problema, não precisa estar exatamente igual ao meu. Combinado? Vamos lá para a nossa aula de hoje. A ação das pessoas no tempo e no espaço. O tempo histórico é marcado por grandes acontecimentos como guerras, quedas de impérios, grandes construções, históricos, epidemias e mudanças de regime. Os tempos históricos marcam diferentes formas de organização política, econômica, social e cultural das civilizações e podem variar entre os grupos sociais. Opa, vamos lá. Linha do tempo da história da humanidade. Você já ouviu falar em linha do tempo? O tempo histórico da nossa civilização é dividido em grandes fases, conforme descrito na linha do tempo que nós estamos mostrando aqui na tela. Vamos falar do período da história, que compreende da idade antiga até a idade contemporânea. Na sequência, vamos falar sobre a idade antiga. A idade antiga surge com a escrita e é o período das primeiras civilizações, caracterizadas por organizações políticas e sociais complexas e hierarquicamente estruturadas. Nesse período, destacam-se as civilizações orientais egípcia, mesopotâmica, os persas, hebreus e fenícios. Também é o período do desenvolvimento das civilizações chinesa e indiana. Ainda sobre a idade antiga, nas civilizações ocidentais, destacam-se os gregos e os romanos, que tiveram grande influência sobre a formação cultural, política e social de todo o Ocidente. Foi nesse período também que as civilizações incas, maias, aztecas e omecas desenvolveram-se no continente americano. É importante ressaltar que o desenvolvimento da escrita pelos sumérios não significou que toda a humanidade aprendeu a escrever, apenas delimitou um momento em que o estilo de vida de alguns grupos humanos começou a tornar-se mais sofisticado. Aqui a imagem da escrita, para vocês que não conheciam. A Antiguidade, portanto, é o período das grandes civilizações, mas também foi um momento de conflitos e guerras de expansão. Eu trago duas imagens. De um lado, há uma imagem de Roma. Os romanos foram uma das grandes civilizações clássicas que existiram na Antiguidade. E do outro lado, as pirâmides. E a Esfinge, no Vale de Gizé, expressam o apogeu de uma grande civilização antiga, que era a Egípcia. Vamos falar agora da Idade Média. A Idade Média se estendeu do século V ao século XV. E foi marcada pelo desenvolvimento do sistema econômico, político e social, chamado feudalismo. Essa fase é dividida entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, o desenvolvimento, compreende o desenvolvimento e o auge desse sistema feudal. A Baixa Idade Média é o declínio do sistema feudal e o início do desenvolvimento do capitalismo. Nos últimos dois séculos da Baixa Idade Média, ocorreram um grande número de guerras, imprevistos e desastres. A população foi atingida pela falta de produtos essenciais para sobrevivência e pestes. A tela aqui que nós estamos mostrando busca retratar a peste negra e como a morte se alastrou pela sociedade europeia naquela época. Foi devastadora a peste tão conhecida e tão falada dentro da nossa história. Vamos para a Idade Moderna? É o período compreendido entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Foi nesse período que surgiram as bases sociais e econômicas da sociedade atual. Na Idade Moderna, o capitalismo mercantil se desenvolve enquanto o sistema de produção dominante, o absolutismo, se estabelece enquanto forma de governo. É o período das grandes navegações, da descoberta de novos continentes e da colonização e exploração de diversos países na Ásia, África e Américas pelas nações europeias. Quais foram os acontecimentos importantes da Idade Moderna? A passagem de uma produção material predominantemente agrária para uma produção material mercantil e industrial ocorreu nesse período. A chamada Primeira Revolução Industrial, ocorrida principalmente na Inglaterra, iniciou-se na Idade Moderna. Idade Contemporânea No aspecto cultural, a Idade Moderna caracterizou-se por uma produção muito rica, inclusive com novas formas filosóficas, científicas e políticas de se entender o mundo. A Idade Contemporânea se inicia com a Revolução Francesa. Essa fase também destaca-se pela Revolução Industrial e pelas guerras de independência realizadas na América Latina. E aí nós vamos falar, quando falamos desse tempo histórico, de toda essa linha, de todos esses acontecimentos, a gente vai se voltar agora para a emancipação humana e para as diversas configurações da família ao longo do tempo. As formações familiares são profundamente influenciadas por velhos costumes e, portanto, hábitos dos séculos passados deixam traços nas atuais famílias pós-modernas. Muitas famílias trazem costumes de muito tempo e ainda hoje a gente vê alguns traços. No século XVII, podemos citar dois fatores que despertam especial atenção. Um quanto ao poder patriarcal nas uniões e o outro quanto aos primogênitos. O poder patriarcal era definido quanto às intencionalidades das uniões, pois, quando se tratava de casamento, ninguém pensava em contestar o poder dos pais. Nessa questão, os casamentos arranjados continuavam a ser uma forma de manutenção e expansão patrimonial. Vamos lá. No início do século XX, houve uma nova transição de valores. No pós-segunda guerra, com a emancipação sexual e econômica da mulher e na década de 70, com o movimento estudantil. Esses novos valores colidem com forças históricos-cultural, a família resguardada, mas não mais nuclear, pois o marido e a mulher estão fora de casa, trabalhando, e terceiros fazem as tarefas domésticas. Contraditoriamente, a casa, a família, se rende à violência urbana e se fecha. Os hábitos começam a mudar com o passar do tempo. Ao longo da história, os costumes de antes não são mais percebidos. A família pós-moderna, que está se emancipando de tantos traços dos últimos séculos, ao tentar se defender das pressões e mazelas sociais, investe seus esforços para que a casa assuma funções seculares, como o resguardo privado e o trabalho público. Então, a casa começa a passar a ser um espaço, tanto de lazer familiar, um espaço familiar de acolhida, mas também se abre para essa possibilidade do trabalho também, o espaço de trabalho também compor esse espaço familiar, que é a casa. Pense nisso. O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações, é uma forma de contar o tempo a partir da ação dos seres humanos na Terra, pelas experiências que um povo, nação ou toda a humanidade passaram. É marcado, sim, por grandes acontecimentos. Então, nós vimos um pouquinho dessa história da humanidade e nos voltamos para essa história da família, que ao longo do tempo houve tantas outras mudanças. Espero que tenham gostado da aula e vamos para o nosso desafio de hoje. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir a sua linha do tempo, relatando os principais acontecimentos da sua vida. Eu trouxe um exemplo aqui nos slides e a gente conversou um pouco de algo mais amplo. Mas agora é a sua vez de mostrar como você pode traçar essa linha do tempo. Tá certo? Então, até a próxima aula e espero que tenham gostado.